O Santos Reis aqui chegou, junto com a Santa Guia, abençoando todos vocês, desabenço a sua família, perante a Santa Igreja, com a Santa Padroeira, que os três reis deixam a bênção para todas as cozinheiras, e a bênção dos três reis, para vocês estão presente, e a nossa estrela guia, em um dia a sua frente, em nome do Pai Eterno, em nome da Virgem Maria, são dos reis que abençoem, vocês e suas famílias, para fazer esta chegada do jeito que os reis marcados, trouxemos nossa companhia, a bandeira embaixador, a bandeira embaixador, para fazer a saudação, para agradecer vocês, aqui está o Pai Bastão, para continuar as profecias, licença, eu peço agora, meu irmão, continuar, em nome de Nossa Senhora. Amém. 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 Iniciei da paz, pregando o Eucaristia, vivendo uma fé cristã, profeta a sua manhã, que a palavra anuncia a todo o nome da terra, onde Jesus se sobressai, Espírito Santo de Deus, a todo o santificai. Lá no céu, Jesus amado, no seu trono está sentado, à direita de seu Pai. Peço a Deus do lado do céu, é meu dedo original, é meu dedo, filho de Deus, é graça celestial, purificar o meu coração, tem-me a graça do perdão, me lembrar de um todo humano. Em que o velho eu faço o novo, a fé que ele traga no peito, é um só Deus de verdade, porque Ele é perfeito. Isso sim me faz feliz, sendo um simples aprendiz, e são velhos deste jeito. É o Pai que já nos deu, seu Filho do sacramento, de seu corpo e sua carne, eu caristia o alimento para a salvação do homem, que jamais sentirá fome em um novo testamento. Me sentou fortalecido, me sentou fortalecido, essa fé que me amara, a boca do pregador, a palazza que não cala, e a paz do pregador. É igual a missão da flor, no perfume que exala, nós contem-se a passão, hoje Deus nos fortalece, se hoje eu fizer o bem, é assim que a gente vence. O que passou não conta mais, o que passou não conta mais, o homem que conta atrás, o amor é a de ofender-se. Agradeço ao Senhor, somos Deus filhos queridos, é Ele que nos protege, Ele nos livra dos perigos. E assim foi de ofender-se, Deus é um esforioso capacitado, capacita-nos de esforir, mas Jesus ressuscitou, para o céu subiu também, deixou o sinal da cancha, da lindar do mal que vem, que nos enche de encanto, a tira e o Espírito Santo, na hora de Deus amém, agora vou terminar, porque já se encerra a hora, salvei a trindade santa, garantia da vitória, é um só Deus de verdade, as palmas da trindade, toda honra e toda a luz.